Oh, mestre, eu lhe invoco! Vós que sois a fonte do meu po... Ah, não, não, mestre! O senhor não! É muita humilhação! Que humilhação? Eu tô na forma que eu quiser ouvir essa foto no Twitter e eu adorei! Olha que visão imponente! Brilho, plumas, dinheiro, que é o pai de todos os males dos tempos modernos, segundo o Pig Floyd! Essa peruca sugerindo chifre... Esse sou eu, mestre! Não reparastes que meus inimigos pretenderam ir me atacar com essa representação grotesca? Na legenda esteve escrito o vampirão neoliberal, como eu poderia saber que... A faixa presidencial! Ah, eu achei que fosse zoeira com os tucanos! Vampirão sempre foi o Serra e o presidente mais neoliberal foi aquele garoto que eu também gosto muito, como meu nome é... THC? FHC! Isso! Não, é contra mim, mestre! E na condição de servo fiel, me recuso a aceitar que o senhor me achincalhe dessa... Opa, 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 baixa a bola! Quem manda nos três poderes desse país sou... Ah, d-d-desculpe, me excedia que estou sob pressão e ainda fui zoado em pleno carnaval? Foi mal, não dava pra adivinhar que o vampirão era você? Aliás, você tá superestimando a galerinha das fake news e os revoltadinhos da internet. O povo não te reconheceu nessa fantasia. Ô, senhor, acha mesmo? Claro, se ao menos esse dinheiro todo estivesse numa mala, talvez... Ei, só tem a gente aqui! Entendi, ajudar no lance lá da intervenção militar no Rio e reforma da Previdência. Ó, sua conta comigo tá se fomentando, hein? Pagarei! Obrigado, até a próxima! Não vai embora? Devolva a faixa presidencial. Eu, eu, eu não peguei! Pra cima de mim, devolve essa porra!